Música Olá, sejam todos bem-vindos ao JBR News. De 2020 direto para 2022. O resultado final das eleições municipais já projeta como se organizarão os partidos e seus candidatos para as eleições presidenciais de 2022. A partir dos resultados do segundo turno, já começam a ser costuradas alianças por um lado enquanto algumas uniões antigas se esgarçam e agora parece impossível de se manter. A partir do quadro de quatro das capitais onde se disputa o segundo turno, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, o JBR News de hoje, com o grupo Imagem e Credibilidade, faz uma análise de como o jogo se organiza para as próximas eleições presidenciais. Confira, com Alexandre Jardim, Estevão Damasio e Rudolfo Lago. Olá, estamos no JBR News desta sexta-feira. A semana chegou ao final e nós direto de Brasília levamos até você o que acontece na capital do poder. E nesse momento, chegando quase no dia da eleição, afinal de contas faltam apenas dois dias para o segundo turno das eleições em 57 cidades espalhadas pelo Brasil, o nosso assunto não poderia ser outro. Portanto, hoje a pauta continua sendo eleições 2020, o voto da incerteza, levando até você um quadro geral, mas já bem próximo da definição final, que são nas quatro principais cidades do Brasil, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. Por que essas quatro cidades? Porque elas conseguem trazer o espírito da política nacional. Apesar de não ser a sua totalidade, essas quatro cidades representam muito bem a forma como a política estará caminhando rumo a 2022. E para iniciar essa análise de hoje, chamamos ninguém menos do que Rodolfo Lago. Rodolfo, está contigo. Lembrando, Rodolfo, antes de você começar, que os números em São Paulo, a pesquisa recentíssima aconteceu ontem, foi a última pesquisa, mostra Bruno Covas com 48% e Guilherme Boulos com 40%. Aliás, desculpa, com 32%. Então, 48 a 32%. E no Rio de Janeiro, mostra Eduardo Paes com 53% e Crivella com 28%. Lembrando a vocês que essa é uma pesquisa Ibope. E na pesquisa da Atafolha, esses números têm uma pequena alteração. Está contigo, Rodolfo Lago. Pois é, então, vamos lá. Começando aí pelo Rio, que a situação ficou mais fácil, está mais clara, Eduardo Paes, me parece que está eleito o prefeito do Rio de Janeiro, não há muita possibilidade disso se alterar. E ali, enfim, o que significa isso? Uma derrota importante para o Bolsonaro, porque o prefeito Marcelo Crivella era ali alguém que claramente colou, tentou colar a sua imagem na imagem do presidente e vai perdendo a eleição assim, dessa forma. É uma eleição que fortalece ainda mais o DEM, fortalece ainda mais o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e é importante. E aí ela se associa, Alexandre e Estevam, ao que vai acontecer, provavelmente, em São Paulo. Apesar desse crescimento aí do Guilherme Boulos, que as pesquisas mostraram aí no fim, o Bruno Covas deve ganhar a eleição lá, deve se reeleger prefeito de São Paulo, aí fortalecendo o projeto político do João Dória para 2022. E aí pode ser fortalecida essa aliança PSDB-DEM para as eleições de 2022, com essa vitória nos dois colégios eleitorais importantes, que são São Paulo e Rio de Janeiro. Recife tem um aspecto, Alexandre e Estevam, que é interessante. Recife vai provocar ali uma BR das esquerdas. É uma eleição ali, a única cidade onde a disputa é pela via da esquerda. E ela quebra uma aliança histórica que havia ali entre o PT e o PSB. O PT faz parte do governo de Pernambuco, que é do PSB, o governador Paulo Câmara, e nessa decisão de sair com uma candidatura própria da Marília Reis, isso dali se quebrou de uma forma, na avaliação do senador Humberto Costa, que era contra a candidatura da Marília Reis, isso se quebrou de forma indelével. Não há possibilidade de manutenção da aliança do PSB em Pernambuco, e isso vai ter projeção para a possibilidade de uma manutenção de uma aliança do PSB com o PT nacional. O que está fazendo o PSB se aproximar do projeto Ciro Gomes. Então, você tem aí talvez uma consequência importante dessa eleição de Recife pelo campo das esquerdas. Então, acho que você tem aí projetando do que vai acontecer nessas eleições para frente, esses cenários ali começando a montar o que podem ser as alianças que vão se formar para 2022. E Porto Alegre, a Manuela Dávila, embora ali está bem apertada, é uma disputa bem acirrada, mas eu acho mais provável que vença o Sebastião Mello, do MDB. Mas, sem dúvida nenhuma, a Manuela Dávila sai ali fortalecida, fortalecendo o PCdoB, que já vinha tentando ter aí um protagonismo nessa conversa via esquerda, feito pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. Então, acho que a Manuela entra aí como uma outra atriz importante nesse cenário de construção das candidaturas pelo campo da esquerda, se alinhando ao Flávio Dino. Vamos ver para onde vai o PCdoB na formação dessa aliança. É, talvez, o mais provável possível aliado de uma candidatura do PT em 2022, uma vez que eu acho que realmente o Ciro junta aí esse grupo com o PDT, PSB e tal e sai com essa aliança aí, né? É, estaremos trabalhando esse final de semana observando justamente todo esse cenário que você apresentou, Rodolfo, para que na segunda-feira a gente possa levar o nosso seguidor num podcast também especial, já o resultado consolidado. Lembrando a você, Estêvão Damasio, como disse o Rodolfo, dessas quatro principais cidades, que no caso de Porto Alegre, na última pesquisa, que já tem dois dias, do Ibope, mostra o Sebastião Mello com 49% de intenções de voto contra 42% de Manuela. Porém, no caso do Recife, uma pesquisa recentíssima, que foi divulgada ontem à noite, mostra um empate. Está emboladíssimo o jogo. Por quê? Porque a Marília Reis aparece com 41% e o João Campos com 43%. Porém, como existe a famosa margem de erro, meus amigos, o jogo está completamente parelho. Lá no Recife, está, como a gente podia dizer, cabeça a cabeça no Jockey Club. Enfim, está contigo, Estêvão Damasio. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deveria estar torcendo ou torcer para os candidatos de esquerda. O quê? O Damasio enlouqueceu? Não. Eu explico. Tem que ser pragmático. Não adianta chorar o leite derramado. O desempenho dos candidatos apoiados por ele no primeiro turno foi muito abaixo do desejado. Ele sai menor, sai enfraquecido. E por que deveria apostar nos candidatos da esquerda? Primeiro, porque, teoricamente, com a esquerda no poder, ele pode aglutinar forças que tenham ojeriza a esse polo esquerdista. Ele pode agregar forças que, num discurso muito pragmático, devemos, a partir de agora, evitar que a esquerda volte ao poder no governo federal. É um discurso bom em termos de estratégia de união de partidos em torno do projeto direitista de manutenção da direita no poder. Segundo, a esquerda... Mantém a polarização, né, Estevam? Exatamente. Poderia manter a polarização, né? Pois é. E, segundo, a esquerda, na situação e não na oposição, já demonstrou muitas dificuldades e fragilidades. Então, você teria um laboratório de quase dois anos, onde, teoricamente, quem assumir as prefeituras vai enfrentar uma situação dificílima com o chamado custeio dominando boa parte, a maior parte do orçamento municipal, com tensões com as câmaras de vereadores e com a economia em nível nacional que não vem ajudando em nada. Então, os atuais prefeitos que vão se reeleger ou já se reelegeram e os novos tendem a enfrentar uma dificuldade tremenda nesses dois anos. E nada melhor para Bolsonaro do que ver bolos em São Paulo tentando se esquivar das dificuldades e tendo que formar alianças. Não é possível governar sem isso. Manuela Dávila da mesma forma e lá em cima não tem jeito. O Recife é a esquerda mesmo, mas é melhor para ele que o PT chegue ao poder na capital pernambucana pelas mesmas razões. É um partido que foi dividido, apoiando Manuela e a Marília, perdão, e tende a se desgastar. Então, eu não estou doido, não. Acho que o Bolsonaro, para ele, o cenário melhor é a esquerda chegar nessas capitais aí. Foi boa análise. Inclusive, você ressaltou um assunto importante, que é a questão da economia. Porque as prefeituras vão iniciar sem o orçamento da União aprovado. E os repasses são necessários, porque os municípios não têm dinheiro em caixa. Enfim, é uma situação complicada. Vamos lá. Aposta de hoje, fechamento de semana. Voltamos a Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Olha, eu aposto, não sei de que jeito, porque as coisas nesse governo às vezes a gente não consegue muito compreender, mas a volta dos temas importantes que ficaram todos suspensos durante esse período todo. Como você bem lembrou, nós não temos orçamento votado. E isso precisa ser feito daqui até o final do ano ou então nada acontece. E aí, com todas as outras questões pendentes, auxílio emergencial, vamos ter, não vamos ter? De quanto será? Enfim, eu aposto que na semana que vem todo mundo de volta aqui à Brasília fica pressionado a encontrar as soluções para isso. Da aposta de Rodolfo Lago para a aposta de Estêvão Namásio. É, o retorno à pauta normal, digamos assim, da Câmara e do Senado, com muitos desafios para o governo. E, por incrível que pareça, em meio a essa confusão das eleições, de pandemia, o deputado Balê Rossi está apostando no avanço da reforma tributária. Vocês se lembram dela? A reforma tributária? Pois é. Parece que nos bastidores ela dê uma avançada aí. É, já ouvimos falar, né, Rodolfo Lago? Parece que sim. Há muito tempo, né? Praticamente desde quando a gente chegou nessa coisa aqui. É verdade. Mas a minha aposta de hoje é que você que nos segue terá um conteúdo muito especial amanhã, que é o podcast do Imagem e Credibilidade, que traz como convidado o jornalista Fábio Marçal, de uma forma muito inteligente e também um senso de humor, ele agregou muita informação a este conteúdo que você não pode perder. E como este, é também focado e voltado para as eleições 2020. Afinal de contas, é um momento importantíssimo da cidadania e do Brasil. Encerramos aqui o JBR News. desta sexta-feira, fechamento de semana, e convidamos vocês para que estejam conosco na segunda-feira, onde também haverá um rescaldo eleitoral com especial conteúdo sobre o resultado destas 57 cidades em todo o Brasil. Até a próxima semana, meus amigos. Tchau, Jó. Boa semana. Um abraço. Este é o JBR News. Para você ficar sempre muito bem informado, é muito simples e fácil. Basta você acessar jornaldebrasilia.com.br o ponto de encontro da notícia. Até breve.